Você pra que é que eu vou correr com isso? Você que não serve pra nada. Ah, tá bom. Ai, que bom. Uma joia, olha. Ah! 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 Boa! Opa! Ah! 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 E aí, seu Antônio? Opa! E aí, doutor? Tudo bom, né? Tudo bom. Como vai com tanta bijouteria? Quem foi que deu isso? Seu Antônio, que bijouteria, seu Antônio? Tá me tirando, meu irmão? O cara não pode nem comprar uma joia por cinco mil contos e vocês fiquem falando que é bijouteria, meu irmão. Isso aqui foi cinco mil? Cinco mil, seu Antônio. Que conversa é essa, rapaz? Isso aqui não vale nem dois real. Isso a gente encontra muito é na roupa, assim, pendurada, não. Seu Antônio, você não sabe nada, não, seu Antônio. Você não sabe o que é valor, não, meu irmão. Olha o peso, olha. E aí, doutor? E aí, Joaquim? Tudo bom, né? Tudo bom, né? Bom, né? O parceiro tá porquê, doutor? Tá um pedacinho, meu irmão. É, tá bom. E aí, Joaquim? Eu vou, meu irmão. Valeu, doutor. Ó, Kika. Opa, seu Mané. Ó, meu filho. Tudo bom, né, seu Mané? Por que que você tá tão cinzudo assim, homem, hein? Eu não sei, não, seu Mané. Mas, homem, o que que você era uma pessoa tão alegre, agora parece que tá se entregando na tristeza, menino? Nossa, Mané, eu sou sempre alegre. Vamos logo, rapaz, que eu acho que nós vamos mandar o dia todo, né? Bora, seu Sérgio. Oi. Oi, seu Sérgio. Cadê a moto, seu Zenido? E cadê seu motão e tudo isso, seu Sérgio? Oi, sumiu a sua mota, a mota e seu motão. E seu motão é fino pra isso. Ah, pois ele, seu, você saiu daqui pra esconder a motinha, viu, seu Sérgio? Oi, e ele tava lavando esse fusca, velho. Agora ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Tá bom, seu Sérgio? Não, quanto mais, quanto, quanto mais, melhor. Ele vai vir. Ei, 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 me diga uma coisa. Vocês endoidaram, endoidaram. Olha, seu Sérgio, a mota de nós, tá? Endoidaram? O senhor botou aonde? Dizam logo que tá morta. Eu sei de mota, eu sei de mota, rapaz. Mas menino, a gente vê coisa mesmo. Quando a gente tá morta é desse jeito mesmo, né? Não diz, seu Sérgio, de jeito nenhum. Desgraçado o fusca, né? Eu não sei de mota. Bota a motinha pra fora, seu Sérgio. Ah, vocês querem saber de uma coisa, é? Vocês querem saber de uma coisa? Você foi deixar lá na sua casa, não foi? Eu fui buscar a água, que a água tinha se acabado, rapaz. Que conversa é essa? Você é sem futuro, do escadelo. Seu Antônio, aqui só ficou você, a mota e o fusca. E mais ninguém, seu Antônio. Mas quando vocês saíram, o doutor chegou, e eu saí daqui, e ele ficou aqui olhando a mota. O doutor, seu Antônio, não é homem pra poder fazer isso, não. Só quem faz isso é você. Foi o doutor que ficou olhando aqui a mota. Eu não sei de nada. Mas eu vi o doutor aqui, não. A mota tava aqui quando eu saí. Nós só vimos você, seu Antônio. Mentira sua. Só vimos ele. Ah, eu sei que naquela hora saiu. O doutor chegou, depois vocês saíram. E ele arrodeou a mota toda, mas aí eu nasci. Pois é. Após você não vai estar de controle, o que nós fizemos no seu... E você não tem zero, Guanacan? Oi, como é que tá, banquinha? Mas, 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 sincero, quem eu mereci. Eu vou caçar o doutor. Ah, pois vá. Vai, vai, vai quando quiser. Seu Sérgio. Oi. Será que seu Antônio tá falando a verdade mesmo? Seu Sérgio, eu não sei. Ou foi seu Antônio que roubou a mota, ou o doutor, ou foi um deles dois? Foi um dos dois, seu Sérgio. Nós vamos agora atrás do doutor e seu Antônio também não vai ficar expuro e esquecido não, que nós estamos lembrados dele também, viu? É, foi um ou outro. Um deles dois, né? Um deles foi faz da conta. Agora aqui uma joia, irmão, dá mais de meio quilo, irmão, e o cara que perdeu deve ser muito rico, meu irmão. Perdeu uma joia rara dessa, e eu fiquei até mais bonitão, irmão, que é da hora, irmão. Opa, oi, rapaz. Tão malucos, irmão? O que foi isso, irmão? A motinha pra fora que você roubou. Bota. Eu roubei, irmão. Foi, foi você que roubou. Quem foi que falou isso? Eu não roubei moto, não, irmão. Isso é o Tony. Você, doutor, roubou a moto, doutor. Diga logo onde foi que você botou. E eu roubei nada, não. Vocês tem prova, irmão, que eu roubei moto, que tá maluco, irmão? Roubou? Abre logo, doutor, diga logo. Diga, eu roubei moto, seu Zininho. Tá maluco, irmão? Se você não disser, doutor, vai ficar pior pra você, viu? A puta sem jeito, seu Sérgio, que eu não roubei moto, não, irmão. Você roubou, que seu Antônio disse. Seu Antônio disse? Foi. Porque ficou só você e a moto não foi, seu Zininho. Seu Antônio não mentiu, viu? Ah, põe, agora ele mentiu, viu, seu Zininho. Eu passei lá, tava ele lá, mas eu dei só uma olhadinha na moto, de leve, de leve, eu dei só uma olhadinha. Diga logo, doutor. Onde foi que você roubou e você botou essa moto aonde? Seu Sérgio, vamos dar um aperto dentro dessa parede? É, se você quiser, tá gostando. Pera aí, ó, vou falar a real aqui, irmão. Pois, diga logo. Não foi eu que roubei, não, mas quando eu saí de lá, eu deixei Joaquim olhando a moto lá. Ele tá de oi na moto, irmão. Quica? Quica? De oi na moto. Apoio da Roma atrás de Quica. Vamos, seu Sérgio. Só se for eu. Você tá falando a verdade, doutor? Eu juro, eu juro, seu Sérgio. É verdade, meu irmão. Pois, ó, se você não entregar a moto, nós quebra essa caravela. Não quebra, seu Zininho. Nós quebra? Nós quebra mesmo? Nós quebra. Você tá pensando? Dá um votado, doutor. Boa. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, minha vida. Minha paixão, o amor da minha vida. Como é que você tá aí, meu amor? Ah, eu tô bem. Tô morrendo de saudade de você, viu? Morrendo de saudade. Ei, ei, pega você aqui. Ei, ei. O que é que você tá aí, seu Sérgio? Cês tão doido? Cara, me solta, seu Sérgio. Me solta. Cara, tem a motinha que você roubou. Que motinha, seu Sérgio? Eu sei de mota sua, não. Ah, é? Ei, morrendo. Cês tão doido? Seu Zininho não faz isso, não, seu Zininho. Quem não faz isso, Quica, bota a moto pra fora, Quica. Eu não sei de mota sua, não, seu Zininho. Eu não sei de mota sua, não. Ai, seu Sérgio. Cuidado, seu Sérgio. Se você não disser que é Quica, eu faço... Seu Zininho, eu já tô com a minha cara doidinha. Para, seu Zininho. Seu Sérgio, me solta. Cês tão doidão, seu... Não, Quica. Não, me solta. Olha, seu Zininho. Eu não ia dizer... Mas eu vou dizer a você porque eu gosto muito de vocês. Vai, Quica. Vai dizer. Eu não fui eu que roubei seu mato, não, seu Zininho. Que eu saí de lá, eu deixei seu Mané a Elioniela. Deixou seu Mané? Seu Mané deu uns quatro arruzinhos nela lá. Foi, Quica. Não serve isso. Não serve não, Quica. Pois, Quica. Oi. Nós vamos lá. Olha lá. Se seu Mané tá com essa maldinha lá. Porque se ele não tiver, nós volta aqui e faz assim de novo. Ai, seu Zininho. Ai, seu Zininho. Pois é, Quica. Tá ouvindo, Quica? Você tá vendo? Olhido, seu Zininho. Oi. E nós... Você tá avisado, viu, Quica? Bora, seu Sérgio. Vamos lá na cara de seu Mané. Se não chegar, nós faz tudo de novo. Deixou minha cara formigando. Ai. Ai.